Quando o assunto é festa, a gente sabe que a produção das mulheres é sempre mais complexa. É cabelo, maquiagem, vestido, acessórios, horas no salão. Eu passo maquiagem, é uma hora me maquiando. Então eu tirei umas duas horas pra se arrumar. Já pra uma ocasião especial, aí três horas, uma noite toda assim, até do início da tarde até a noite. De fato, não dá mesmo para comparar toda a produção que nós mulheres fazemos. Mas os homens não só podem, como devem caprichar no look para um evento importante. Quando se fala em traje masculino, logo vem em mente o clássico terno. Mas existem opções mais modernas que se devem vestir. Todas as festas elegantes pedem passeio completo. Existem os detalhes que é o que faz a diferença. Na verdade, os detalhes fazem a diferença. Aqui nós temos duas peças, o slim, que é a febre do momento, e o clássico tradicional, três botões. Aqui são passeio completo, dois tipos de ternos. É como o meu, o meu também é um slim. Ele é mais justinho, mangas mais próximas do corpo. Você pode ver, manga mais fina. Aqui, uma diferença, manga mais larga. O cinto combina com o sapato, a meia combina com o sapato. Sapato preto, meia preta, cinto preto. Esses detalhes fazem a grande diferença. Esse aqui é o traje para os convidados de uma festa, no caso de gala. Ele fecha qualquer tipo de evento, ele é bem-vindo. Por mais elegante que seja, o traje masculino é parecido. Uma opção para fazer a diferença pode estar na mudança no visual. O momento de gala, geralmente, o masculino, o homem, fica com uma cara mais séria, mais comportada. Ou seja, mesmo homem que anda com um estilo mais desposado, em uma situação mais formal, geralmente tende a ter um estilo, um look, uma aparência mais formal, mais clássica. Temos os estilos das barbas, ou seja, um look chamado de pompedor, que é cabelo muito curto, na base muito curto, quase no sentido militar, cortado com a máquina. E na parte de cima, com um estilo mais clássico, gerado de um lado, dividido de um lado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a moda de hoje conseguiu misturar as formas, que são as mais extrovertidas com as mais clássicas. No Piauí, a cada dois anos, uma pesquisa é realizada para identificar quais marcas, em diversos segmentos, são as mais lembradas pelo consumidor. O projeto Marcas Inesquecíveis, que será uma grande noite de gala em nossa capital, acontece no dia 16 de dezembro, com cobertura da TV Antena 10.